Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo sobre as GPUs. Para que serve? E por que sempre a Adreno vai ser melhor? Vamos lá. Primeiro, a GPU é a unidade de processamento gráfico. Ela se responsabiliza para processar gráficos. Exatamente. Ou seja, por exemplo, quando você está jogando o seu PUBG, você está jogando o seu Free Fire e está aparecendo todo aquele matagal, você está utilizando a sua GPU. Entendeu? É para isso que ela serve. Ela serve para processar gráficos. Agora, por que a Adreno sempre vai ser melhor que a Mali? Qual a diferença das duas? Primeiro, a Adreno seria a versão customizada da Mali. Mas o que é a Mali? A Mali seria a GPU da própria ARM, que vai ter um vídeo explicando melhor sobre ela. Mas basicamente é a empresa que produz todos os processadores. Então, a Mali é basicamente a GPU feita pela própria ARM. Ou seja, a GPU eles entregam a Mali, certo? Aí o que acontece? A Qualcomm, ela pega essa Mali, que não foi customizada, que é a própria GPU da ARM, pega essa GPU e melhora ela. Entendeu? E ela faz suas modificações. Por isso que a Adreno, que seria a versão modificada da Qualcomm, sempre vai ser melhor que as Mali. É que nem você receber dois motores 2.0. Um você põe turbo, outro não. É lógico que o motor com turbo vai ser melhor. Entendeu? Por isso que a Adreno sempre vai ser uma GPU melhor. Porque nada mais é do que a melhoria de uma GPU. Entendeu? Já é a versão melhorada da GPU, já entregue pela ARM. Ok? É isso galera, e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.